Música Amigos, alegria, o amor do ministério, vamos a casa do Senhor, essa tem que ser a nossa alegria Mas a palavra de Deus também, que me enfia todo o joelho, vai se cobrar a presença de Jesus Gente, que vieram nos encontrar conosco, essa é um dia maravilhoso Nós estamos aqui no Brasil, ele está todo lá no planeta, vai poder ver com seus próprios olhos A vida gloriosa do Senhor Jesus, vamos declarar isso com as nossas vozes Desde os confins da terra, no mais profundo mar Nas alturas do céu Música 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 Música